Sofre e confia Uma mensagem de Arnold Souza por Chico Xavier Por mais intensa a mágoa que te oprime, Sob a aflição que ruge longe ou perto, Na tormenta, na dor, no lar deserto, Guarda contigo a paz do amor sublime. Em tua própria cruz, clara, se arrime A fé suprema de teu passo incerto. Chora, guardando o espírito liberto De todo arrastamento à treva e ao crime. Sofre o pranto na taça da amargura, Sob a flagelação da noite escura, Mas não te inclines para a fuga em glória. Sofre e confia valorosamente Que amanhã brilhará no céu ridente O teu dia de luz e de vitória. O teu dia de luz e de vitória. Legenda Adriana Zanotto